Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o Serro Portenho, um dos times mais tradicionais do futebol sul-americano. Conheça curiosidades e informações interessantes sobre a história e trajetória desse clube de sucesso. Não perca! E não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos sobre futebol. O Clube Serro Portenho é uma gremiação paraguaia de futebol fundada em 1º de outubro de 1912, na cidade de Assunção e tem como grande rival o Olímpia. É um dos principais clubes do Paraguai, o segundo em número de títulos, possuindo um grande número de torcedores. Nos arredores da cidade de Assunção, na paróquia da Capilha San Juan, atualmente localizada entre Avenida Peru, Antiga Cariçalinares, Avenida Espanha, Rua São José e Rua Rio de Janeiro havia um grande terreno baldio montado como campo de futebol. Naquele local, já em 1911, um grupo de 31 jovens entusiastas e vigorosos, liderados por Antônio Vasconcelos, reunia-se para praticar futebol. Entre estes jovens estavam o filho do líder Cândido Vasconcelos, bem como Lisandro Ribeiros, Luciano Gomes Sanches, Axel Smith, Cisto Stigarríbia e Victoriano Stigarríbia, que ao longo de 1911 e 1912 foram, entre muitos outros, os principais promotores da ideia de formar um clube de futebol. Perto da referida propriedade, onde antes era um exuberante bosque que mais tarde foi convertido em areal onde brincavam os jovens do bairro, ficava a residência da família Nunes, onde a dona da casa, dona Suzana Nunes, servia como madrinha comum dos espirituosos jovens do grupo, do qual se incluíam os seus quatro filhos, Nicanor, Antônio, Pastor e Abelardo. Foi ali, num lar tão humilde, trabalhador e progressista, que na terça-feira, 1º de outubro de 1912, um grupo entusiasta e visionário de amigos, companheiros e apaixonados pelo mesmo desporto, formou uma associação de carácter desportiva que deram o nome de Serro Portenho futebol clube. Ao todo, são 32 conquistas do Campeonato Paraguaio, sendo Serro o segundo clube mais vencedor do país. Apesar deste sucesso no Campeonato Nacional, o clube nunca venceu um torneio internacional, atingido, somente, às semifinais da Copa Libertadores. Logo em 1913, o Serro Portenho levantaria a taça inaugural de sua sala de troféus. Uma campanha perfeita levou o clube à conquista do Campeonato Paraguaio na Era Amadora. Antes da Era Profissional, o Serro venceria a competição em mais três oportunidades, 1915, 1918 e 1919. No ano de 1918, o time ganhou o apelido de ciclone devido à final contra o Nacional. O Serro empatou o primeiro jogo por 2 a 2 e o segundo por 1 a 1. No terceiro, a grande final, o Clube Azul Grenat perdia a partida por 2 a 0 a 7 minutos do fim. Porém, como um verdadeiro vendaval, a agremiação virou o jogo para 4 a 2 e levou o título. Após o triunfo, a equipa ficaria muito tempo afastada das competições nacionais, pois os campeonatos pararam em virtude da Guerra do Chaco e da Revolução Liberal. O regresso do maior torneio do Paraguai aconteceria somente em 1935, quando a Liga passou a ser profissional. Assim como na fase amadora, o Serro começou com tudo e, logo na primeira temporada de disputa, tornou-se campeão. A maior sequência de títulos do clube começaria no ano de 1939. Naquela temporada, o clube iniciaria a conquista do tricampeonato paraguaio. O mesmo feito seria repetido na década de 70, com a conquista da competição em 1972, 1973 e 1974. Em 17 de abril de 1983, na vitória por 2 a 1 frente à Olímpia foi batido o recorde de público em partidas de clubes no Paraguai, quando 49.095 torcedores estiveram presentes. De 1990 até ao presente, o Serro é o clube que mais conquistou títulos no Paraguai. E assim termina nosso vídeo sobre o Serro Portenho. Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre a história e a trajetória desse time tão especial. Não deixem de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos sobre o universo do futebol. E se você já é um torcedor do Serro Portenho, compartilhe conosco sua paixão e seus comentários sobre o time nos comentários. Até a próxima!